Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje estou aqui na Modas Ótimas para apresentar as novidades que estão incríveis Já vou deixar disponível para vocês o cartão da loja, tá? Para vocês falarem com a Kátia ou com o Gilson Também tem o arroba do Instagram Segue lá para vocês ficarem ligadinhos em todas as coleções Modas Ótimas trabalha com atacado e varejo e faz envios aí para todo o Brasil Está localizado aqui no Shopping Tower Tears Na rua Tears, número 63, na primeira banca Assim que você acessa o shopping, você já consegue visualizar essa banca maravilhosa E eu estou aqui com a Kátia, essa maravilhosa que é proprietária da loja E ela vai mostrar, gente, os modelinhos incríveis que nós temos aqui, né Kátia? Isso! Nós trabalhamos agora com o viscolinho saja, sem manguinha Olha que cores lindas, meninas MG e GG Olha, meninas Cores do verão, né Kátia? Isso! Trabalho com atacado e varejo Olha, meninas E esses tamanhos, Kátia? Quais são? MG e GG E vai servir, o GG vai servir até qual número? O GG vai ser a mulher 46 46, viu meninas? Até 46 Eu estou com o G Olha, o tamanho G, para vocês verem, é uma chemise longa Três quartos, né? Com um botãozinho aqui Gente, olha esse tecido Que tecido que é esse, Kátia? Esse aqui é o viscolinho saja Maravilhoso, viu meninas? Maravilhoso, veste super bem, né Kátia? Demais, amiga E o bolsinho? E com o bolsinho, o bom que tem Nós trabalhamos com o tamanho NGGG e o plus G1, G2, G3 Ai que tudo, G3, meninas plus, para vocês Agora nós vamos trabalhando com um vestido Que é Bolsinho, né Kátia? Isso, com o bolsinho Manga curta Várias opções de cores Preto O rosê O chambrê que está sendo o sucesso da loja Ele tem o bolsinho, ó Aí nós temos esse daqui também Que é uma perfeição, modelo princesa Olha que lindo, gente Todo no lastex, pra dar conforto, né Kátia? Lindo Esse modelo tá quanto, Kátia? Tá R$80,00, amiga R$80,00 E esse daqui da frente que a gente mostrou, tá quanto? R$75,00 no atacado Aí, gente, R$75,00 no atacado, viu? Aí temos, amiga O chemise, que é o sucesso Eu trabalho com chemise chambri Do N até o plus Então veste pra todas as mulheres Olha que coisa mais linda O bom dele, amiga Que ele tem os bolsinhos Você pode também usar com cintinho É pra vocês ficarem lindas, meninas Igual eu Aí eu tenho dele no chambê mais claro Aí, amada O que eu tenho que vender muito? As cores do verão O lima Com o bolsinho também do lado E o meu tecido é o biscolinho saja E trabalho com linho E trabalho com viscolinho O bom dele, por quê? Veste uma mulher do 38 a um tamanho 52 Aí eu tenho essas cores, meninas O laranja que eu tô vestida Tá lindo Eu tenho Esta cor O terra Eu tenho O tom de ouro Tudo com bolso Nesta cor Eu tenho o azul Se chama esse azul assim Esse azul é uma cor maravilhosa Que é azul caneta Os estampados O estampado eu tenho nesta cor Aí vai indo aqui, meninas Ó Esta cor Tudo tamanho N, G e GG E o plus Que as mulheres amam Tenho nesta cor Esta cor Nesta cor Esta cor Esta cor E esta cor E estas cores Aqui, ó Todos eles Aí o que é o bom? Chegou o linho Olha que coisa mais linda Vai com o bolsinho também do lado O bom dele Do N, G e GG E até o plus E ele tá quanto, Kátia? Esta aí Tá R$80,00 o de linho E os outros aqui Tudo R$75,00 O bom, meninas Um chambré No mid Esta cor E estas coisas Este é o mid E ele tá saindo por quanto, Kátia? R$60,00 Aí o bom, meninas Que é o sucesso da banca O xadrez Olha que coisa mais linda O viscolinho esse, tá? Trabalho com N, G e GG Aí eu tenho Nesta cor maravilhosa Esta cor, meu amor Aí eu tenho O sucesso da banca Os listrados Olha que coisa mais linda Tenho do N ao plus Que é o G2 e o G3 Aí eu tenho esta cor E esta cor Este conjunto que é o chemise Você pode usar ele sozinho E você pode usar ele com a calça Nós trabalhamos com ele no tamanho No plus N, G e GG E o plus G2 e G3 Venha ver as cores, meninas Só plus Este é o conjunto É o conjunto Normal vem Eu tenho nesta cor Mas vem normal pra vocês? Tamanho, PMG? Não, ele vem M, G e GG Só que não vem o M, G e G Só vem o plus G3 Eu tenho nesta cor que é o rosê Tá lindo esse rosê E esse tecido, Kátia? Qual? O tecido esse que é o viscolinho saja Uma coisa boa que tem, meninas Você lava Ele não encolhe O caimento é perfeito Não tem um problema A modelagem veste assim Sensacional É, vocês vêm aqui na Modas Ótima Que vocês não vão se arrepender Os clientes de atacado Compram muito, amiga Eu vendo pro país inteiro Venham me visitar Aí eu tenho nesta cor Tenho G2 mais de 140, tá, amiga? Eu tenho nesta cor Nesta cor Lindo esse Tem uma cor que eu vendo muito, amiga Que é o capotino Ai, que bonito E tem o chambret Olha que coisa Que perfeição Todos eles Vai com bolsinho Você pode usar calça com outra peça Ou você pode usar como conjunto Ok? Obrigado, meninas Espero por vocês Meninas Vou deixar aqui pra vocês Novamente o cartão da loja Tá, é Modas Ótimas Entre em contato com a Kátia Faz o seu pedido Se você tiver alguma dúvida É só falar com ela Que ela responde pra vocês, tá? Esse daqui é o Instagram Segue lá Pra ficar por dentro De todas as coleções E novidades Modas Ótimas Faz envios pra todo o Brasil A partir de 6 peças variadas E faz vendas aqui No atacado E no varejo Gente E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Se inscreve aqui no canal Fica comigo Um super beijo no seu coração Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tchau, tchau